Olá, muito bom dia. Papo das Nove Especial de Domingo ao vivo está começando agora. Bom dia às senhoras e senhores imperfeitos. O imperfeito que está do lado de cá saúda os imperfeitos que estão do lado daí. Eu estou fazendo uma brincadeira com o título do Papo das Nove Especial de Domingo de hoje, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse é o título de um livro de uma pesquisadora e escritora norte-americana da Universidade de Houston, Brené Brown. Eu não li o livro, mas eu vou surrupiar o título do livro para a nossa reflexão nesse domingo, porque eu achei espetacular a sacada de dar nome a um livro desta forma. A Coragem de Ser Imperfeito, deixando muito claro que o título não alude, em hipótese alguma, a qualquer interpretação que sugira orgulho de ser imperfeito. Não é para ter orgulho de ser imperfeito. A Coragem de Ser Imperfeito tem várias leituras muito inspiradoras e edificantes ou interpretações do que isso significa. A primeira delas é a da gente reconhecer como risco adaptações violentas ou forçadas de nossa parte para expectativas alheias na direção de um comportamento que não é genuíno, que não é genuíno, não é natural, que remeta a uma perfeição que não foi alcançada ainda por meios genuínos e adequados. Apressar o processo evolutivo implica em riscos de variadas ordens de grandeza. reconhecer a pressão nefasta para que a gente seja diferente de quem a gente é, sem que estejamos prontos para isso, também configura uma violência. Então a gente hoje vai ter a oportunidade de fazer, inclusive a partir de estudos ligados à doutrina espírita, qual é a leitura que a gente faz da nossa imperfeição, e por que é preciso ter coragem de serem perfeitos. O ponto de partida é muito simples, eu acho que vocês já pescaram. É preciso reconhecer a condição, é preciso reconhecer quem se é. O ponto de partida do autoconhecimento é esse, a tábula raso, o ponto de partida, partido, o start, o início de uma jornada espiritual, de uma jornada de iluminação, passa pelo reconhecimento de quem se é. Burlar essa leitura de si mesmo, dourar a pílula, fingir ser quem não se é, implica em inúmeros problemas, que podem ser inclusive sérios. E do ponto de vista reencarnacionista, eventualmente pode implicar em danos que extrapolam uma existência. Então, é preciso coragem de serem perfeitos, porque é preciso coragem de assumir quem se é. Todos somos imperfeitos. E isso é muito bonito, para mim pelo menos faz muito sentido, a ideia da imperfeição à luz do Espiritismo, que nos coloca todos como criaturas de Deus, criados, todos indistintamente, simples e ignorantes. Portanto, todos partimos de um mesmo ponto. Deus não seria soberanamente justo e bom se relegasse a alguém uma condição de privilégio. Ele largou de uma posição mais vantajosa. Ele tem privilégio, benefício. Isso não se coaduna com a ideia de Deus. A divindade, para ser entendida como divindade, não tem seus eleitos. Nós precisamos nos credenciar para estarmos aptos a participar, com maior desenvoltura, desses serviços divinos, digamos assim. Sermos, quando Jesus disse, vós sois deuses, o potencial divino que existe em nós, a partícula deus que precisa desabrochar e crescer, é o processo evolutivo em curso. Então, todos nós largamos do mesmo lugar. Simples e ignorantes. Isso vale, inclusive, para Jesus. Isso na teologia espírita. Jesus foi um espírito criado simples e ignorante e que a incendeu. Fez as escolhas através de seu livre-arbítrio, depurou-se espiritualmente, livrou-se das imperfeições que constituem um fardo, um incômodo, um fator de atraso e de risco para quem está buscando esse caminho da iluminação espiritual e credenciou-se a essa voltagem, essa condição de luz, de espírito perfeito, de espírito crístico, com essa capacidade de governar um planeta, como a Terra, segundo a leitura espírita. Então, vamos lá. Todos somos imperfeitos. E, nesse mundo, o nosso planetinha Terra, nós ainda pertencemos a uma escala de mundo aonde estagiamos num degrau evolutivo aonde certos erros, vamos colocar assim, relacionados a nossas imperfeições, são muito dolorosos, que nos implicam em problemas de ordem moral, ética, espiritual, emocional, psicológica, psíquica, que causa abalos consistentes em nós e naqueles que estão por perto. Nós estagiamos num nível evolutivo onde o estoque de imperfeições ainda é consistente. Então, imperfeição é o que nos aproxima um dos outros. Nós somos irmãos em humanidade e compartilhamos diferentes níveis de imperfeição e precisamos atentar para isso com coragem. A coragem de ser imperfeito é a coragem de reconhecer quem se é. Não se abalar com isso. Não se autoflagelar, não se estigmatizar, não se colocar como alguém inferior. Nós precisamos entender o que significa a coragem de ser imperfeito para encetar essa grande, gloriosa, luminosa marcha evolutiva sem se auto-iludir, sem se colocar no lugar onde você não está. Isso é muito importante. Vamos aqui começar a entender... Deixa eu dar um depoimento pessoal que no Papo das Nove, certa vez, eu falei. O meu encantamento com o Espiritismo se deu com a idade de 20, 21 anos. 21 anos, 1987. Eu me aproximei do Espiritismo deliberadamente e me tornei espírita. Muito bem. Meu enamoramento com a doutrina foi tal que eu passei a fazer escolhas no sentido de entendendo que a reencarnação faz sentido para mim e que, através do processo de livre-arbítrio, as escolhas que eu viesse a fazer determinariam maior ou menor celeridade, velocidade no caminho evolutivo, eu resolvi, num primeiro momento, e isso foi um erro, fazer dessa vida a vida da grande virada, da grande transição e, obstinadamente, perseguir todas as minhas imperfeições. Ser implacável comigo mesmo, no sentido de acelerar o passo. Eu sou uma pessoa impaciente, isso se ajustava a um perfil psicológico meu. Eu sou uma pessoa que, naturalmente, isso também não é bom, tem pressa de resolver as coisas. Eu quero, pragmaticamente, resolver as coisas. E aí, o que aconteceu? Eu me dei mal, me dei mal. Não durou um ano essa, eu diria, volúpia, esse fogo de tentar, ao reconhecer cada uma das minhas imperfeições, de maneira implacável, enfrentá-las obstinadamente. Porque isso significava, eu estou dando um testemunho meu aqui, dar o passo maior do que a perna. Eu não estava pronto para isso. Isso significaria uma soma de renúncias e sacrifícios que estavam sabotando a minha alegria de viver, a minha autoestima e a minha, eu diria, aquela necessidade de eu ser quem eu era. Eu não poderia eliminar etapas da mesma forma que um aluno do ensino básico, pequenininho, uma criança, ela não pode se habilitar a prestar um exame universitário, ela não pode sentar na sala de uma universidade com a pretensão de realizar as tarefas que estão sendo colocadas ali pelo professor. Ela precisa se reconhecer no ensino básico e gradualmente, respeitando a sua capacidade de suporte, os seus limites, as suas imperfeições, ter a coragem de reconhecer quem se é, sem que isso signifique prejuízo, para seguir em frente. Vocês entendem o que eu digo? A gente não pode tropeçar no caminho sob o pretexto de precisar chegar mais rápido. Não, o universo, ele generosamente confia a cada um de nós a percepção do tempo que passa. Então, que a gente tenha a sabedoria de reconhecer o tempo que cada um de nós necessita para realizar o complexo movimento evolutivo, é preciso coragem de ser imperfeito, inclusive para não baixar a cabeça para certas tradições religiosas, inclusive denominações cristãs, não é de agora, isso vem de muito tempo, que exaltam a culpa como ferramenta de conversão para a fé. a culpa como elemento matricial da construção de uma jornada de fé. é você se culpar, se culpar por tudo para poder ser digno de se considerar alguém, cristão ou não, que esteja no caminho da iluminação. Isso é um equívoco, eu vou tentar aqui, é um equívoco, cada um com o seu cada um, eu não estou afirmando peremptoriamente nada, estou compartilhando ideias. A luz da doutrina espírita é um equívoco, isso traz muitos problemas. Então, vamos começar com essa visão que nós temos de não reconhecer as nossas imperfeições, mas ter uma enorme capacidade de visualizar e tangibilizar a imperfeição do outro. Isso também é um risco, é uma armadilha. Isso está assinalado nos evangelhos, numa passagem que foi relatada por Mateus sobre o que Jesus disse aos apóstolos. Como é que você vê, como é que vê, diz um cisco, eu vou tentar colocar isso numa linguagem mais coloquial, como é que você vê um cisco no olho do teu irmão e não consegue ver a trave no teu olho? Ou como é que você diz para o teu irmão, me deixa tirar esse cisco do teu olho? Você, que tem no teu olho uma trave. Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho e depois, então, vê como é que você pode tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, vamos combinar. a coragem de ser imperfeito e a coragem de ser quem se é, admitindo que não faz sentido, é uma hipocrisia a gente sistematicamente ficar apontando o erro, a falha, a incongruência de alguém próximo de você sem você ter a menor vontade, a menor disposição de enxergar aquilo que é um fator de desconforto ou de impossibilidade de enxergar a realidade a partir da trave que está no teu olho. Tem aquela musiquinha da evangelização, né? Quando eu aponto um dedo para o vizinho Tenho três voltados para mim O primeiro me diz Calar é melhor Talvez você seja três vezes pior Quando eu aponto o dedo para o vizinho Tenho três voltados para mim E vai embora. Então, está aqui na explicação que a doutrina espírita dá para esse episódio Está no Evangelho capítulo 10 Evangelho segundo o Espiritismo Uma das imperfeições da humanidade consiste em vermos o mal do outro antes de vermos o mal que está em nós É isso É isso Para julgar-se a si mesmo seria preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho e de certo modo pudesse se transportar para fora de si próprio considerando-se como outra pessoa e perguntar O que eu pensaria se eu visse alguém fazer o que eu faço? Esse é um exercício evolutivo É a gente Isso o Santo Agostinho deixou eternizado como uma sugestão para quem está levando a sério esse processo de iluminação espiritual que é ao final do dia ao final do dia recapitular como foi o dia como se fosse assim uma rememorização de tudo o que houve desde que você acordou até aquele momento que você está voltando para a cama para dormir E aí meus amigos a gente vai ter o cuidado isso é Santo Agostinho lembrar das coisas boas que aconteceram no sentido de perceber aonde nós acertamos e guardar essa memória para que a gente volte novamente a acertar o ser digno dessa experiência e também rememorar o que não deu certo a palavra que foi dita de forma equivocada o gesto o sinal que você deu para alguém a cara feia a indiferença uma briga uma discussão desnecessária não é para sofrer antes de dormir relembrar para fazer essa leitura que Kardec no comentário dessa passagem do Evangelho diz para julgar-se a si próprio seria preciso que a gente visse o próprio interior num espelho e de certo modo que a gente se transporte para fora de si próprio considerando-se uma outra pessoa e perguntando o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço esse distanciamento é um exercício espiritual nós somos imperfeitos não temos que ter vergonha disso mas a gente precisa ter o cuidado de não se iludir em relação às oportunidades que a vida oferece para a gente se corrigir se aprimorar se ajustar evolução é mérito pessoal e intransferível é um processo solitário é algo que tem que vir de dentro de você é algo que precisa ser genuíno precisa ser sincero sem culpar se todos nós imperfeitos que somos essa imensa população de encarnados e quase o triplo da população de desencarnados em torno da terra se todos nós considerássemos as nossas imperfeições erros falhas limitações dignas de culpa não seria possível imaginar outra coisa se não um caos absurdo a gente vai falar da culpa já já ato contínuo nesse mesmo capítulo do evangelho tem aquele episódio em que Jesus testemunha o apedrejamento de uma mulher adulta segundo a tradição da época e todos estavam apedrejando num ato mimético sempre foi assim sempre será é adulta ela tem que jogar pedra é aquele movimento de manada isso acontece até hoje quando você vê alguém correndo um monte de gente correndo atrás dizendo pega ladrão a pessoa corre junto não quer nem saber se houve de fato um delito se o quem está correndo de fato é alguém que fez algo de errado e se essa pessoa for pega e alguém começar a bater não raro ocorre um linchamento tem um movimento de manada você vai repetindo sem pensar você vai fazendo sem analisar a luz da consciência o que está acontecendo então Jesus chega com muito cuidado isso é genial é algo que realmente quando você se imagina vendo essa cena ela faz sentido Jesus em vez de interpelar em favor da mulher que estava sendo assassinada por pedradas que é uma coisa eu não consigo imaginar o gradiente de violência disso em vez de ele interceder em favor da mulher dizendo o que vocês estão fazendo para, para, para isso ele encontrou ali uma oportunidade surgiu em sejo de aplicar uma lição de sabedoria que tem a ver com o estudo nosso de hoje aqui quando ele começa a rabiscar com na terra pecados usando a palavra da bíblia terminologia bíblica os equívocos os crimes as imperfeições da humanidade de uma forma geral e interrompe essa esse apedrejamento apenas dizendo aquele dentre vós que estivesse em pecado que atire a primeira pedra e isso foi dito de uma forma tão majestosa e que naquele momento ecoou entre os apedrejadores de tal sorte que os primeiros que saíram foram os mais velhos aqueles com mais tempo de vida mais rodagem mais experiência que rapidamente perceberam o alcance desse ensinamento o alcance e depois os outros foram largando cada um a sua pedrinha para voltar para casa é algo fabuloso como ao dizer uma verdade de forma assertiva Jesus se comunicou com esses apedrejadores e eles perceberam o paradoxo de apedrejar a mulher adulta sem perceber eventualmente os próprios erros ou imperfeições ou pecados ou delitos que não estariam ali sendo objeto de alguma consideração e o mais genial é como ele vai falar com a mulher mulher alguém te condenou ou não eu também não te condeno vai não peques mais vai não erra mais não toca tua vida de uma forma que você semeie luz luz para colher luz que você faça as escolhas certas na sua vida isso é muito bonito é muito profundo e tem a ver com a coragem a coragem de ser imperfeito significa mais uma vez a coragem de reconhecer quem somos o patamar evolutivo em que nos encontramos para realizar as escolhas certas com consciência não é para agradar terceiros não é para agradar o padre o pastor o presidente do centro espírita a mãe de santo o rabino não é o que faz sentido para você o encontro com teu coração é você ser quem você é a coragem de ser quem você é abrindo o caminho para a calibragem do passo que você pretende dar na direção dessa luz isso não é tarefa para uma só existência penso eu mas quanto mais cedo a gente começar a fazer isso melhor será é há um livro chamado Vitória sobre a depressão psicografado por Divaldo editado pelo espírito Joana de Ângeles que tem no capítulo 16 fuga pela culpa porque a gente está falando aqui das imperfeições que geram culpa e culpa é um flagelo culpa é uma toxina culpa paralisa a alma a culpa não ajuda em nada a culpa precisa ser denunciada como um fator de risco a sua saúde mental e psíquica não se culpe já falamos aqui várias vezes é bonita essa distinção que se faz entre culpa e arrependimento o arrependimento é luminoso porque ele permite que a gente se reconheça como sendo responsável por algo que não deu certo e algo que nos machuca nos aflige então o arrependimento significa ter consciência do próprio erro reconhecendo reconhecendo que não é só você quem erra que todos erramos todos cometemos falhas todo santo dia e o arrependimento é a matéria prima do ajuste é o ponto de partida para você realizar algum movimento compensatório algum movimento que tente atenuar o erro cometido tente compensar o erro cometido a partir da sua percepção de que aquilo não foi legal isso é arrependimento o arrependimento é maravilhoso a culpa não a culpa é uma areia movediça onde quanto mais você se movimenta mais você afunda o que diz Joana tem um capítulo inteiro que eu não vou ler mas ela fala assim certamente a culpa é algoz impiedoso que se esculpe na consciência e a semelhança do ácido corrói as fibras emocionais da sua vítima enquanto é conservada Joana está comparando a culpa a um ácido que corrói as fibras íntimas da gente olha que comparação forte por essa razão deve ser racionalizada de maneira tranquila e diluída mediante as aplicações dos valiosos dissolventes do amor em forma de edificação de outras vidas ela está falando duas coisas importantes aqui reagir ao sentimento de culpa com a devida energia o amor como sendo um sentimento capaz de dissolver os malefícios da culpa mas não apenas o amor próprio que é importante mas o amor consagrado aos outros que o exercício da caridade o desprendimento de perceber a dor dos outros seria um excelente recurso para você diluir apagar desconfigurar a culpa aí vem a sequência quando alguém se recusa a ajudar não está sendo impedido pela culpa mas pelo egoísmo esse genitor insensível da indiferença pelo sofrimento dos outros distanciando-se na desdita em que se comprasse dos recursos eficientes para aquisição da paz interior aí Joana mostra como a culpa está amplamente disseminada entre nós todos os seres humanos de uma forma ou de outra carregam algumas culpas inclusive aquelas que lhe foram impostas pelas tradições religiosas absurdas que se comprasiam em condenar em vez de orientar a maneira eficiente para a libertação dos equívocos em que se tombavam isso vem de muito longe gente essa culpa que é instigada por religiões isso é um absurdo a religião sob o pretexto de trazer luz alegria pelo encontro com Deus trazer o peso da culpa de você ser quem é isso não faz o menor sentido do ponto de vista da iluminação espiritual a culpa como disse a Joana é ácido que corrói as fibras emocionais da vítima por favor não é para cultivar a culpa não basta chega e segue ela dessa forma existem marcas psicológicas ancestrais que afligem mas podem ser anuladas mediante o conhecimento da realidade e dos legítimos valores morais que são as regras de bem viver exaradas no evangelho e sintetizadas no seu conceito sublime que é não desejar nem fazer a outro o que não gostaria que ele fosse feito essa é a mensagem síntese do evangelho a gente realmente devia entender a lei de causa e efeito como uma lei universal que deveria entre outros benefícios o conhecimento dessa lei permitiria que a gente fosse mais cuidadoso na relação estabelecida com os outros todos somos imperfeitos mas a culpa não acrescenta um milímetro um milímetro na busca por uma solução é interessante um dos livros do André Luiz falando de suicídio mostra que o remorso ou a culpa sofrido por um suicida não é entendido como compensação para a própria consciência é interessante é como se tivesse um cronômetro o suicida não todos cada um tem a sua história no plano espiritual e nós no espiritismo achamos que todo suicida vai para o umbral como foi André Luiz sofreu o que André Luiz sofreu isso é um erro quem se debruça sobre os estudos espíritas vai ver que a consequência do suicídio varia de pessoa para pessoa mas invariavelmente não há alívio ou solução para os problemas mas o que eu dizia é que numa das obras de André Luiz aparece lá um espírito desencarnado sofrendo horrores dentro da perspectiva da culpa e a espiritualidade maior comenta uma pessoa que fala com André Luiz numa condição de mais sabedoria fala assim isso não agrega nada àquela criatura quer dizer é preciso que ela lenta e progressivamente isso vai acontecer perceba que o sentimento de culpa não permite a consciência correta dos delitos do passado e através da luz da razão a compreensão do que é preciso fazer para avançar na cena evolutiva porque tem-se às vezes há quem diga não a culpa é como se fosse importante para você se digamos se credenciar para almejar algo maior do ponto de vista espiritual isso à luz do espiritismo não faz sentido a culpa não não significa remissão a culpa não significa remissão a culpa é um processo mórbido que encarcera a criatura dentro de aspectos muito dolorosos que não elevam não abrem novas perspectivas não possibilitam essa outra condição de tenho consciência dos meus erros não tenho nenhum orgulho do que fiz me dói lembrar do que eu fiz estou arrependido mas preciso avançar a vida não termina aí a minha existência não terminou naquele erro a vida segue tudo segue nenhum de nós é perfeito todos estamos juntos nesse processo nessa toada evolutiva e é assim que tem que ser aí vem Joana para terminar aqui no livro Vitória sobre a Depressão nenhum recurso mais eficiente para a eliminação da culpa do que todo bem que se pode fazer por quanto o auxílio ao próximo a sua comunidade a contribuição ao bem-estar geral proporcionam a recuperação do equívoco de maneira judiciosa e edificante resultando em favor do progresso geral isso porque sempre que alguém cai que se compromete a sociedade com ele tomba sendo natural que ao elevar-se alguém com ele a sociedade se erga a felicidade somente se instalará na terra quando as criaturas humanas compreenderem que o auxílio recíproco é recurso precioso para o equilíbrio entre todos enquanto houver segregação discriminação miséria de uns excesso de outros exorbitância de poder ou de fortuna em poucas mãos com a escassez na multidão o sofrimento permanecerá como látego sobre o seu dorso até o despertamento consciente e a mudança inevitável de conduta eu fiz um resumo aqui do capítulo 16 do livro Vitória sobre a depressão de Joana de Ângeles psicografado por Divaldo Pereira Franco eu também fiz menção a questão da culpa no livro viver é a melhor opção a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo citando Joana no último capítulo em que a gente fala sobre a visão espírita a respeito do suicídio e aqui aparece a citação de Joana no livro Receitas de Pais vamos lá a depressão tem a sua gênese no espírito que reencarna com alta dose de culpa quando reenteando no processo da evolução sobre fatores sobre fatores negativos que lhe assinalam a marcha e de não se resolver por libertar-se em definitivo a Joana tem a capacidade de em pouco espaço resumir muitas ideias complexas e importantes o que ela está dizendo aqui no meu entender é que a depressão ela em boa parte dos casos portanto tem origem em processos de culpa que ficam arquivados no nosso inconsciente as pessoas não têm a memória do passado se não seria muito complicado a gente em uma nova encarnação buscando novas experiências novos aprendizados essa digamos culpa do passado não ia ajudar em nada então papai do céu dá uma colher de chá diz assim essa na visão espírita reencarnacionista o teu passado nesse momento não vai ajudar em nada toca tua vida realizando suas escolhas claro que intuitivamente você pode ter pode ter não invariavelmente nós somos egressos da nossa história de sucessivas inúmeras reencarnações que explicam quem nós somos o que nós pensamos o que nós sentimos nós somos a soma de todas as encarnações passadas mas nós não temos essa memória então como nós somos espíritos num mundo de provas e expiações é difícil imaginar qual de nós é difícil não é impossível imaginar que algum de nós esteja rigorosamente livre de qualquer experiência negativa no passado dentro dessa perspectiva de um erro cometido que deixou uma sequela espiritual que aquilo fica de alguma forma martelando a consciência então o que a Joana está dizendo é isso a depressão tem a sua gênese no espírito que reencarna com alta dose de culpa a culpa aí não pode ser nutrida alimentada a gente não vai se contentar em ter culpa a culpa é uma encrenca a culpa é uma toxina a Joana chamou no outro livro a culpa de ácido que corrói as nossas fibras espirituais então essa culpa não é bem-vinda essa culpa não é bem-vinda e essa culpa vai rendendo no processo de evolução sobre fatores negativos que assinalam a marcha e isso se agrava quando a criatura não se resolve por libertar-se em definitivo isso é muito interessante porque nós temos a opção gente de fazer escolhas que vão na contramão de uma culpa que vai colocando a gente dentro de uma areia movediça como eu já falei a gente vai afundando areia movediça é aquela história quanto mais você se debate mais você afunda a gente precisa sair do atoleiro como é que se faz isso livre-se da sua culpa ela é uma bomba relógio que precisa ser desarmada ela é uma bomba relógio que precisa ser desarmada e com amor ame-se todas as pessoas que você conhece começando pelas que você julga serem as mais bem resolvidas do ponto de vista do conhecimento da sabedoria do sentimento nobre elas estão repletas de erros e equívocos de um passado não muito distante e do presente num dos primeiros papos das nove que a gente fez há mais de dois anos algumas pessoas que nos acompanhavam porque era todo dia de domingo a domingo vocês se lembram foram dois anos todo dia uma hora todo dia tinha gente aqui que me acompanhava e já falava ai André você é perfeito André você é o máximo André você é o que eu ficava horrorizado lendo isso porque eu falava gente desculpa eu vou interromper não estava na minha programação mas eu preciso falar para vocês eu não sou flor que se cheire que é uma expressão que eu ouvia dos meus avós que eu achava o máximo nós não somos flor que se cheire a gente precisa reconhecer a coragem de ser imperfeito é isso é eu me expor publicamente dizendo eu erro eu falho eu tenho muitas limitações eu sou um ser imperfeito agora eu não me orgulho de nada disso eu não me orgulho de nada disso isso é desafio evolutivo esse exercício evolutivo é todo santo dia todo momento são todas as circunstâncias quando você não está bem quando você não está legal cuidado de não agredir verbalmente de não atacar de não criticar de forma eu diria desleal sem motivo sem argumento e da forma que não é adequada que a crítica tem o seu lugar na sociedade só que ela não pode ser uma ferramenta de ataque gratuito desleal e covarde então quem acompanha o papo das nove aqui já se deparou várias vezes com a necessidade que eu tenho de dizer por favor não coloque não me coloque no lugar que não me pertence sou um aprendiz do espiritismo um aprendiz do cristianismo tento fazer aqui a minha parte da melhor maneira possível tento lidar com as minhas culpas também da melhor maneira possível tento lidar com as minhas imperfeições da melhor maneira possível e é isso que a espiritualidade maior espera de nós isso é muito importante nossos guias mentores anjos da guarda o nome que você queira dar evidentemente não esperam de nós a perfeição nessa vida que não está ao alcance da gente dar o passo do mal do que a perna a gente vai cair a espiritualidade maior que nos acompanha torce por nós vibra quando a gente se esforça para fazer melhor dentro das nossas capacidades dentro daquilo que é cabível dentro daquilo que está adequado ao tamanho da perna e creia dar o passo do tamanho da perna não é pouca coisa não é pouca coisa então Joana nos dá essa contribuição importante há também aqui eu diria que seria a fisiologia da culpa a gente tentar entender mas o que André está falando tão mal da culpa citando Joana agora eu vou citar Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier livro Pensamento e Vida primeira edição foi quando meu Deus deixa eu ver aqui 1958 eu acho barato como livros de antigamente antigamente para mim que vou fazer 56 tem uma atualidade uma pertinência absurdos então tem o capítulo 22 do livro Pensamento e Vida de Emmanuel chamado olha o título Culpa então olha só eu não vou ler o capítulo inteiro tá eu fiz uns destaques aqui Emmanuel é outro estilo interessante o estilo dos autores espirituais cada um tem o seu jeito de pensar sentir e escrever então vai lá quando fugimos ao dever precipitamos-nos no sentimento de culpa do qual se origina o remorso com múltiplas manifestações impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma gente é um barato olha a literatura a literatura espírita o esmero os estetas da palavra eu sou jornalista eu trabalho com comunicação como é que as palavras bem arrumadas numa frase fazem toda a diferença Emmanuel quando fugimos ao dever precipitamos-nos nos sentimentos de culpa do qual se origina o remorso com múltiplas manifestações impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma nossa senhora aí vem a feição do imã que possui campo magnético específico toda criatura traz consigo o halo ou a aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma é por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade vai acompanhando operando a onda mental em regime de circuito por ela incorporamos quando moralmente desalentados os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências encarnadas ou desencarnadas que se entrozem conosco no âmbito de nossa atividade e influência projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar inicialmente alimentado contra nós mesmos em mágoa e irritação contra os outros então Emmanuel está explicando a ciência da culpa a culpa não é abstrata não é subjetiva ela mobiliza forças mentais que se voltam contra nós porque elas saturam a nossa psicosfera o nosso campo eletromagnético de emanações que vão atrair quem esteja vibrando na mesma frequência e isso determina mudanças para pior mudanças negativas na nossa energia interior na maneira como a gente se situa no tabuleiro da existência eu e minha energia eu e meu sentimento eu e meu pensamento vai para baixo não obstante tudo isso que não é bom teremos intercorrências com os outros mágoa e irritação com os outros então a culpa faz mal para a gente e faz mal para quem está perto da gente eventualmente até quem a gente ama é nesse estado negativo que martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica enredando corpo e alma nas teias da enfermidade com a mais complicada diagnose da patologia clássica a noção de culpa com todo o secto das perturbações que lhe são consequentes agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores é incrível como em 1958 uma obra espírita psicografada por Chico Xavier o autor Emmanuel reporte aquilo que a ciência moderna já reconhece que é determinar a partir de certo gênero de patologia aonde ocorre há um sentimento que é a força motriz dessa patologia para certos gêneros de sentimentos em desequilíbrio há uma consequência há uma correlação com certas patologias específicas já falamos aqui que o fígado é uma área muito sensível à irritabilidade à ira ao ódio as pessoas que vibram numa frequência contínua recorrente de ódio de ira de sentimentos hostis ela vai lenta e progressivamente comprometendo suas funções hepáticas isso é uma coisa que já está sendo estudada e isso lá atrás o espiritismo já apontava nessa direção da fisiologia da alma da fisiologia da alma por fim Emmanuel encerra esse capítulo que é o capítulo 22 do livro Pensamento e Vida psicografado pelo nosso querido Chico Xavier ele encerra o capítulo dizendo cair em culpa demanda por isso mesmo humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equipamento vibratório se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações longas reparações são sucessivas encarnações intercaladas por tratamento e ajuste no plano espiritual é por essa razão que Jesus não apenas como mestre divino mas como sábio médico nos aconselhou a reconciliação com nossos adversários enquanto nos achamos a caminho com eles ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limite meus amigos é um aprendizado o que me traz assim um sentimento de esperança muito firme muito latente é essa ideia de que de fato a natureza não dá saltos e a gente vai precisar de um tempo que varia de pessoa para pessoa para ir lapidando processando como o esmeril esmerilhando a forma desejada da nossa alma a gente precisa reconhecer que somos imperfeitos ter a coragem de admitir isso que foi o assunto do papo das nove dessa manhã de domingo não adianta tapar o sol com a peneira não se ajuste a maneira que a gente tentou demonstrar aqui infeliz equivocada que certas tradições religiosas através da culpa tentam determinar um padrão comportamental nas criaturas que constitui em verdade riscos a autoestima a saúde mental e a maneira como você haverá de lidar com as próprias imperfeições ama o próximo como a ti mesmo ame-se falamos muito isso no domingo passado amar significa amar a si próprio significa ser um amante da verdade sobre você e essa verdade por mais hostil que lhe pareça faz bem a gente imaginar que todos somos iguais em outras encarnações nós fomos homicidas suicidas eventualmente estimulamos das mais diversas maneiras toda sorte de abortos sem os devidos as devidas reflexões atinentes ao que significa isso em outras encarnações promovemos desilusões amorosas com sadismo e prazer então quando eu digo não somos flor que se cheire não é para você ficar triste com você é para você olha a luz do espiritismo estamos aqui olhando para frente não para trás essa é a razão do apagamento das memórias de vidas passadas estamos olhando para frente é para frente que se anda e nós vamos entender que tudo aquilo que não está bem resolvido dentro de nós e que pode ser considerado imperfeição todo o nosso estoque de egoísmo inveja vaidade cobiça é quando a gente tem enorme dificuldade de lidar com a energia sexual a luxúria né tudo isso e outros problemas não serão resolvidos a toque de caixa não se resolve isso por decreto ou medida provisória não se resolve isso com um passe magnético ou uma bênção nós estamos aqui dando um passo de cada vez na direção certa nossos guias e mentores nossos anjos da guarda o nome que você queira andar estão torcendo por nós estamos hoje numa condição melhor do que já estivemos no passado ninguém retrocede você pode permanecer estacionado no nível evolutivo em que você se encontra não dá para retroceder e temos a maravilha do amor de Deus a providência divina que nos acolhe nos envolve nos protege sempre então ânimo ânimo deixe-se envolver pela alegria mais simples de se deixar contagiar por um céu bonito o nascer do dia radiante uma chuva que traz aquele aroma aquele perfume do encontro da água com o solo tente-se perceber em estado de graça ouvindo o canto dos pássaros o vira-lata coçando a orelha de uma forma engraçada agoniada e você vai lá opa vou dar uma força aqui para aí bichinho vamos dar um jeito a alegria a alegria genuína inocente de um bebê de uma criança tudo isso precisa ser e Deus nos provê de tantos fatores com essa capacidade de nos elevar nos distrair a alma e nos precipitar a coragem que precisa existir para seguir em frente sempre em frente em mais uma jornada em mais uma temporada na terra que a gente faça bom uso do tempo que temos porque não sabemos quanto tempo teremos por aqui e que cada dia seja um dia de bênçãos um dia de graça um dia de encontro com você mesmo um dia em que você se sinta na medida do possível apesar das nossas muitas dificuldades aquele momento de entrega de trégua momento de refazimento momento de conexão um momento de plenitude tão importante quanto o alimento do corpo é o alimento da alma a gente fica prestando muita atenção num lado da fome e não no outro a fome espiritual também é um problema de saúde pública então eu desejo a todos uma ótima semana farei o possível porque teremos mais uma última viagem ao longo da semana para encerrar aquela série do Jornal das Dez e farei o possível para deixar nem que seja o Papo das Nove gravado ou o Papo das Nove curtinho para a gente poder se ver quarta, sexta e domingo desejo a todos um domingo luminoso de muita luz muita confiança na vida e principalmente ficarei feliz se nessa nossa longa conversa na manhã de hoje através das reflexões que compartilhamos aqui desses autores inspirados iluminados se tenha sido possível remover um milímetro de culpa desnecessariamente agregada a sua consciência espiritual eu ganhei o dia sem culpa nenhuma culpa sigamos em frente fazendo do arrependimento a ferramenta evolutiva que permite as escolhas certas na direção certa tudo de bom e aí a